Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio aqui no canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre gestão de desempenho com OKR, ou OKR, para facilitar aqui a nossa vida. A gente vai saber qual é o papel do líder na gestão de desempenho usando, né, gestão de desempenho da equipe usando OKR. Eu me apoiei aqui, busquei como referência o livro Avalie o que importa, que é do John Doyer. Ele teve muito contato com o fundador do conceito, o criador do conceito do OKR, que foi o Andy Grove, o pai do OKR. E ele, o John Doyer, que é o autor desse livro, ele implementou a gestão por OKR em empresas como o Google, a fundação Gates, né, do Bill Gates. Então, ele tem muita experiência. Ele é um dos primeiros investidores do Google e foi ele que ajudou a organizar a casa ali logo nos primeiros anos da empresa. E o que que significa, né, OKR? O O significa objetivo. Então, é uma forma de você acompanhar o desempenho, seja da empresa, de equipes ou individual, olhando para um objetivo que seja uma ambição qualitativa. E o KR significa Key Results, ou seja, resultado-chave. Como você vai usar métricas, né, indicadores, para entender se você está ou não alcançando aquele objetivo, aquela ambição. Então, é um método simples, objetivos e resultado-chave. E ele ajuda a promover clareza, responsabilidade e a busca sem limite pela grandiosidade. Porque a grande ideia é que no OKR, nessa ambição, nesse objetivo, você possa colocar, de fato, desafios, né, e aspirações que sejam mais desafiadoras do que o que a gente colocava ali nos KPIs, nas metas tradicionais, tá? O OKR, ele é uma força potente e comprovada em prol da excelência operacional. Então, se a gente olhar para uma empresa, né, que é o retrato disso tudo que é o Google, não dá para a gente dizer que, de fato, o Google não é uma empresa, além de toda a inovação, tecnologia, é uma empresa muito focada em excelência operacional, né? As coisas funcionam, funcionam bem, a gente utiliza isso tudo. Então, é uma ferramenta super comprovada nesse sentido, né? Empresas que querem aí focar muito na execução. E o John, ele fala que os OKRs, eles têm quatro superpoderes. Eu ia falar cinco, mas são quatro superpoderes aqui. O superpoder número um do OKR é o foco e comprometimento com prioridades. O que a gente quer dizer com isso, né? Que as empresas que utilizam os OKRs e são empresas de alto desempenho, elas sabem exatamente onde elas devem focar. E elas também sabem o que não é importante. Então, elas focam naquilo que é importante ser feito e elas têm clareza do que não é importante. O OKR, ele força priorização. O que a gente busca é um número menor de objetivos, né? E não uma árvore com muitos indicadores complexos, né? Que às vezes dá mais trabalho fazer a gestão do que entregar o resultado, perseguir o resultado. Então, ela traz aí, ela força uma priorização para que você tenha muito foco e clareza. E ela também traz em si ali um método de comunicação para a organização do que tem que ser feito. Isso porque o OKR, ele tem uma característica que, geralmente, a empresa dá um norte, ela dá essa ambição, esse objetivo. E a partir dos OKRs da organização, as áreas, né? Elas acabam refletindo os seus OKRs. Então, que OKR organizacional, digamos assim, né? Corporativo, eu vou ajudar a entregar. E como isso se desdobra na minha área. E aí, mais uma característica interessante é que no OKR, quem define quais serão os key results são as pessoas da equipe, né? Então, é uma construção bottom-up também. A base sugere e entende, a partir de um objetivo, a partir de uma missão, o que ela ali no nível de criatividade dela pode fazer para ajudar a atingir um resultado espetacular, tá? O segundo poder, superpoder, é esse alinhamento e conexão com o trabalho. Então, como eu comentei com vocês, ele é um trabalho de baixo para cima, né? E isso fomenta engajamento, fomenta inovação, fomenta o envolvimento maior das pessoas. Ele também traz transparência. Porque uma das premissas, né? O que o OKR prega é que a organização inteira possa conhecer o OKR das outras áreas. E quando desce no nível individual, da pessoa também. Então, do presidente até a equipe ou na organização que definir, decidir fazer isso de forma individual, o OKR de todo mundo está disponível, visível para toda a organização. Isso ajuda muito as pessoas a identificarem quais são as dependências entre diferentes OKRs, entre diferentes áreas. E também conecta o colaborador ao sucesso da empresa, né? E isso acaba trazendo significado para o trabalho. O famoso propósito que a gente tanto fala que as pessoas buscam. O terceiro superpoder dos OKRs são rastreamento de responsabilidade. Então, OKRs são conduzidos por dados. Key Results, né? Os resultados-chave são métricas quantificáveis. Então, a gente, de fato, precisa acompanhar. Tem ali uma forma de medir a evolução ou não de cada resultado-chave, tá? E ele também conta com alguns rituais, que são os check-ins periódicos. E a gente vai até falar deles ali na forma como o líder usa esse OKR para fazer gestão de desempenho. E os OKRs também preveem, né? Na sua dinâmica e gestão, uma reavaliação contínua. De forma que, se você está acompanhando o OKR, que tem uma frequência, uma periodicidade trimestral, quando é identificado que um Key Result, um resultado-chave, não atingirá o seu objetivo ou está desviando, a equipe e a liderança já chega com um plano de ação super forte e direcionado para que consiga, de fato, reverter aquele resultado, né? Que consiga tirar de risco aquele resultado-chave. E o quarto e último superpoder é que o OKR ajuda a buscar o surpreendente. Então, ele motiva a fazer mais do que a equipe mesmo pensava que era possível. Porque você deu uma missão e a própria equipe vai colocar ali, né? Que resultados eles vão perseguir no trimestre em relação àquele objetivo. E também, ao testar limites, a equipe, a própria empresa, se desafiar com objetivos que sejam, de fato, inspiradores, desafiadores, a gente garante que a pessoa tenha a liberdade de testar novas abordagens e, ao inovar, a inovação está implícita nela, uma possibilidade de fracasso também. Se a gente está tentando uma coisa nova, a gente não tem provas de que aquilo vai gerar um resultado. A gente vai ter que testar. E quando a gente testa e garante uma liberdade para fracassar, a gente liberta, né? Então, essa capacidade criativa e ambiciosa das pessoas. Então, aqui foi uma explicação do que é o OKR, né? Um pouco das características, dos benefícios que ele traz. E agora, a gente vai falar de gestão de desempenho. Porque está muito atrelado a isso, né? Então, como fazer um gerenciamento contínuo de desempenho usando e apoiado nos OKRs? E aqui eu já quero separar um pouquinho um conceito que acho que pode ajudar os profissionais de RH a repensarem sua prática. Que é o seguinte. A gente faz, muitas vezes, avaliação de desempenho que a gente dá o nome de gestão de desempenho. Mas, na verdade, a gente define uma meta ou metas no começo do ano, muitas vezes num período de 12 meses, com esse mundo em ebulição, que, às vezes, daqui a quatro meses, uma meta definida hoje já não faz tanto sentido, né? Que sai em 12 meses. E aí, ao final desse período, a gente apura o que a pessoa conseguiu ou não. Isso não é gestão, né? Quem faz gestão de negócio, por exemplo, acompanha o negócio, acompanha o resultado, vê se precisa adaptar algum plano, adaptar alguma estratégia. E o OKR, ele vem responder a essa necessidade de fazer a gestão de desempenho. Então, é importante que a gente pense que é um acompanhamento, né? A gente não está mais só olhando pelo retrovisor. A gente está acompanhando ao longo, tá? Então, ele propõe essa frequência trimestral. A cada três meses, são definidos novos OKRs, tanto corporativos, quanto da equipe, quanto individual, para quem usa nos três níveis. E você pode até ter algumas ambições mais estratégicas, que sejam, no nível da empresa, anuais. Mas sempre pensando que, se alguma coisa na estratégia mudar, esses OKRs devem e podem ser revistos. E esse gerenciamento contínuo de desempenho, ele vem atrelado aqui até a sugestão do livro, que nesse livro avalia o que importa, que é a ferramenta que ele chama de CFR. O C de conversas, o F de feedback e o R de reconhecimento. O que são essas conversas? Essas conversas são trocas de ideia entre o líder e o liderado, né? Ou a equipe. Então, é uma troca de ideia que as partes estão ali de uma forma autêntica, e que eles vão detalhar qual é a expectativa, né? De desempenho daquela equipe, daquele profissional. E aí, ele vai pensar o que é possível fazer para melhorar esse desempenho. Então, veja, a gente já está falando de conversas ao longo, de acompanhamento, em que eu sei qual é o seu Key Result, seu resultado-chave, né? Definido para o trimestre. E eu vou entender junto com você, ao longo desse trimestre, o que é possível fazer para melhorar o desempenho. Pode ser que você não esteja atingindo, e a gente vai fazer alguma coisa para entrar no trilho. E pode ser que esteja indo tudo super bem, e as nossas conversas serão como a gente pode potencializar ainda mais esse resultado. O feedback. Um feedback bidirecional, né? Ou seja, de mão dupla, ou em rede, se a gente estiver falando, por exemplo, de equipes ágeis ou de OKRs cruzados entre áreas, para avaliar o progresso dos Key Results e orientar melhorias futuras. Então, o feedback, ele chega, né? Ali no final do período de apuração, e aí a gente vai, de fato, avaliar como foi e o que pode ser diferente daqui para frente. Sempre com esse objetivo de vamos aprender e melhorar para o próximo. Aprender e melhorar para o próximo, tá? E o reconhecimento, que são expressões, né? As mais diversas expressões de apreço a pessoas merecedoras por contribuição de todos os tamanhos. Então, seja reconhecer um desempenho dentro do dia a dia do negócio ali que estava previsto no Key Results, seja aquele OKR de inovação, né? Alguma busca extraordinária que tenha sido feita e que a pessoa conseguiu atingir o objetivo. Então, é muito importante ter esse reconhecimento. Agora, existe um fator crítico de sucesso para que esse acompanhamento funcione, né? E também, acho que mais do que o acompanhamento, porque o acompanhamento é o ritual, mas que o resultado do acompanhamento com o OKR seja efetivo. Que é a gente desvincular totalmente o OKR da avaliação de desempenho e da remuneração. Quando a gente coloca algo tão sensível quanto o dinheiro atrelado a uma definição de metas, pensando que é uma meta bottom-up, né? Ou seja, a própria pessoa envolvida vai definir os seus resultados-chave, a gente tem uma tendência das pessoas serem mais conservadoras. Porque ela até topa inovar, buscar alguma coisa diferente para a empresa, né? Buscar um resultado maior, mas ela também não quer se prejudicar nesse processo. E a gente sabe que, na prática, existe muito aquela questão de ah, mas eu vou pôr uma meta ousada, mas a outra área não vai pôr, não é justo, então eu também não vou pôr. Então, a gente nunca sabe o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha e como que a gente corta esse círculo vicioso. E um dos pontos, então, é no OKR, a gente não vai atrelar diretamente a remuneração, tá? Separar as conversas de avaliação de desempenho das conversas de acompanhamento contínuo de desempenho. Então, uma coisa é você avaliar, outra coisa é você gerir o desempenho. E durante o período de transição, digamos assim, se a sua empresa trabalha com metas e essas metas servem para avaliação de desempenho, você pode, durante um tempo, conviver, né? Deixar as dois coexistindo, então, às vezes, uma meta para efeito de pagamento, mas que não seja o reflexo do OKR. Ou então, de fato, você vai, evolui, que é muito movimento que a gente vê as empresas, as grandes empresas fazendo para desvincular o que a gente fala do cálculo direto, né? Calculei, bati 50% da meta, 100% da meta, 150% da meta, eu tenho tal valor de mérito ou de bônus e tudo mais. O que a gente pode fazer é, então, tá bom, eu não vou mais ter meta, mas eu não posso vincular diretamente o OKR à remuneração. Então, ao final do período de avaliação do desempenho da sua empresa, que pode ser semestral, pode ser anual, você vai levar em consideração alguns fatores, entre eles, o atingimento de resultados, tá? Então, isso é super importante. E essa avaliação de desempenho, ela vai ser, né? Ela sempre é uma retrospectiva, ela é focada no que passou, baseada em evidências. E o que a gente fala de gerenciamento contínuo de desempenho, é a gente sempre olhar para frente e acompanhar ao longo, não esperar para fazer autópsia, que a gente fala, né? Poxa, passou um ano, o desempenho da pessoa morreu, mas no final do ano fazer autópsia, não adianta. O que a gente quer é acompanhar o bem-estar do desempenho, para que ele se mantenha forte, crescente e tudo mais, tá? E como que é o gerenciamento de desempenho, então? Como que é o papel do líder nessas conversas frequentes? Bom, a gente sugere, então, que o líder faça um acompanhamento, que é o diálogo contínuo. E tem cinco questões aqui para você anotar que esse líder pode usar, né? Como guia, como referência para essas conversas. Essas questões são, primeiro ponto, ele investigar e entender com a pessoa em que você está trabalhando, que essa pessoa está envolvida neste momento. Porque nem tudo também, a gente sabe que nem tudo vai ser refletido no AKR, assim como nem tudo era refletido nas metas. Então, o primeiro ponto muito importante é esse gestor entender o contexto geral que o colaborador está inserido. A segunda pergunta é, como você está? E como estão os seus AKRs? Então, eu entendi o contexto global que você está e agora eu quero focar aqui no acompanhamento de AKR. Me conta como está isso, me conta como você também está, se está tudo bem, se tem algum problema, alguma questão. Me fala desse AKR. Aí, a terceira pergunta, há alguma coisa impedindo o seu trabalho? Ou seja, tem algum obstáculo, alguma barreira que eu, como líder, como gestor, posso ajudar a remover, a transpor para que você possa deslanchar em relação ao atingimento do seu AKR? A quarta pergunta, o que você precisa de mim para ser mais bem-sucedido, né? Ou para ser bem-sucedido, bem-sucedida. Então, o gestor se colocando como um facilitador deste processo, né? Um parceiro do processo. E a quinta e última pergunta, como você precisa crescer para alcançar seus objetivos de carreira? Então, veja, o gestor, ele está ali apoiando para a entrega de resultados, mas ele também, né? Se a gente fosse pensar naquele conceito do... O que eu ganho com isso? What's in it for me? A reflexão do colaborador, para além de atingir os resultados-chave que eu me propus, que a gente se propôs, como que eu também posso ganhar com isso? E esse ganhar com isso é essa evolução na carreira, que não quer dizer necessariamente uma promoção, mas um desenvolvimento contínuo. Então, nessas conversas, o gestor aborda essas cinco perguntas, e com isso ele consegue conciliar interesses da empresa e do colaborador, ele consegue trabalhar em planos de ação, ele consegue se colocar nesse papel de apoio. Muita gente me pergunta, como que eu deixo de ser chefe? Como que eu deixo de ser só um gerente? E passa a ser, né? Seja líder coach, seja um parceiro, um apoiador, um mentor. Se colocando nessa posição, como eu te ajudo? Tem algum obstáculo que eu posso remover? Tem aqui alguma coisa que você precisa de mim para ser ainda mais bem-sucedido? Então, você está se colocando a serviço da sua equipe, daquela pessoa que você está conversando. Então, essa é a visão da utilização de OKRs, com os quatro superpoderes, né? Clareza, alinhamento, a ambição maior para trazer isso para dentro da sua empresa, uma periodicidade de três meses que dá muito mais celeridade e faz mais sentido com o contexto de negócios que a gente está inserido hoje. E também como que a gente separa essa ideia de avaliação de desempenho da gestão de desempenho, né? E ao fazer gestão de desempenho, esse acompanhamento contínuo, ao longo, em tempo real, para que você possa não só olhar se foi bem ou não passado no retrovisor, mas sem nada para fazer, e sim atuar junto com a sua equipe. Música 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 Música